E aí Salve tropa bom, eu sou o Shadow, tô aqui no canal Trasdão Pra falar pra vocês aí que Houve um acidente Tipo, Trasdão Tava jogando comigo hoje de tarde E eu caí né E ele foi me salvar E ele bugou o Toach né E aí ele tem que fazer aquele negócio lá de desligar a TN E ligar de novo E nisso ele morreu né E claro, quem não vai ficar com raiva Quando morre por culpa Do celular, tipo Não foi nem culpa dele, foi o celular dele E ele ficou com raiva né E Jogou o telefone dele na cama né E o telefone Quicou, deu um pulinho assim Na cama e bateu na parede E quebrou, ele não tava mais tendo sinal Não liga e Bom Então O telefone dele agora já era e Ó, não sabe mais como trazer vídeo pra vocês Mas ele vai tentar inventar alguma coisa Não sei Bom O telefone dele já era né Como vocês sabem O telefone dele sempre lagou muito Sempre teve vários bugs E tem muita gente ainda que não acredita nisso Mas eu jogo aí todo dia Faz um ano já E eu sei mano, que buga E no momento desses aí mano Eu espero que vocês não critiquem ele nem nada Porque... A culpa não foi dele né mano Quem não ficaria bravo com o telefone bugando A cada 5 segundos Quando vai ruxar a buga Quando... Tá fazendo qualquer coisa buga Luteando o negócio buga É... E... Bom... A culpa não foi dele Qualquer um ficaria bravo Então não critiquem ele Apoiem Porque... Vai ser um momento difícil agora pra ele E... Bom... Ele vai... Tentar fazer vídeo pra vocês E... Não sabe no que que ele vai fazer Mas... É isso Que... Ele vai deixar vocês por dentro de tudo E o que tá acontecendo É isso É... Se Deus quiser Logo ele vai... Ganhar um telefone melhor Ou vai comprar um né Mas... É isso Quem... Quiser entender melhor Olha lá na comunidade dele que ele falou lá E... Fica de olho lá na comunidade Segue no Insta Faz alguma coisa aí que... Ele vai... Que... Ele vai tá deixando vocês por dentro de tudo lá É... Do que tá acontecendo E... E... Como ele vai postar os vídeos Então é isso Valeu aí Deixa o like aí E é nóis Valeu